Olá pessoal, o Jornal da UFIS de hoje te deixa informado a respeito do Congresso Brasileiro de Sistemas Agroflorestais que mobiliza 500 participantes aqui na UFIS. A universidade também abre inscrições de atividades para a Semana Acadêmica e Cultural. Além disso, nós fazemos uma alerta para desinformação e fake news no período eleitoral. E no quadro História Hoje você fica sabendo que há 53 anos morria o arquiteto Le Corbusier. O Jornal da UFIS vai ao ar às 11 da manhã, com reprisa às 5 da tarde e 10 da noite. Mais informações no portal radioufis.ufis.br, radioufis.fm, 10 anos de música e informação em sintonia com você.